Na vida eu terei perigos Na vida eu terei tenor Mas sem Jesus não faz sentido O gozo e nem tampouco a dor Nem sempre tudo vai dar certo Nem sempre tudo vai ser bom Mas tendo Jesus Cristo perto Terei consolo no Senhor Não é por ser um filho dEle Não é por ter o Seu amor Que eu prefiro estar com Ele Fazendo dEle o meu Senhor Mas é por gratidão infinda E por vergonha do que sou Que quero tanto ser mudado E nele ser o que não sou Se o perigo for intenso E o temor roubar-lhe a fé Lembra-te de quem dá graça Só Ele te mantém De pé Não é por ser um filho dEle Não é por ter o Seu amor Que eu prefiro que eu prefiro Que eu prefiro estar com Ele Fazendo dEle o meu Senhor Mas é por gratidão infinda E por vergonha do que sou Que eu prefiro estar com Ele Que quero tanto ser mudado E nele ser o que não sou Eu quero tanto ser mudado E nele ser o que não sou Muito bom, Rinara, hoje aqui no Conexão A música até coincidiu com o nosso tema Ficou ótimo, né Olha só, hoje estamos conversando aqui No Conexão sobre Depressão na Fase Jovem Você pode participar, interagir Em nossas redes sociais O Facebook está aparecendo aqui na sua tela Facebook.com barra Conexão Jovem Oficial Curte a nossa página Participa da nossa enquete Manda suas perguntas E seja nosso seguidor também no Twitter Arroba PG Conexão Lembra de usar a nossa hashtag Que é Jogo da Velha Conexão Sem acento Não é isso, Chapolin? Com certeza Luciana, deixa eu mandar logo aqui um abraço Antes de você chamar a doutora Para responder mais perguntas Para a Lini Galdino Ela também está passando por um momentinho Incomplicado, de tristeza, depressão Mas a gente espera que você se recupere logo Tá bom? Um abraço para você Agora, doutora Fabiana Explica para a gente Quais são os fatores Que fazem com que essa doença Ela seja potencializada Existe uma pressão social O que é que faz com que essa doença Ela seja mais recorrente Nos nossos dias atuais? A depressão e qualquer outra doença Nós vamos ter a questão da predisposição A pessoas que têm predisposição Por uma carga genética Ou por uma questão do desenvolvimento emocional Pessoas que tiveram suas questões Lá na infância Que não foram bem trabalhadas E que nós vamos ter consequências Na fase jovem e também na fase adulta No jovem, que é o nosso tema Existem dois fatores muito importantes hoje A pressão social O quanto esse jovem está tendo que correr atrás De tanta coisa ao mesmo tempo Para ser alguma coisa que mandaram Em algum lugar ele ser, né? Exatamente Que não necessariamente ele é Ou precisa ser Sim, sim Que mandaram ele ser Porque se ele não for Ele não vai ser aceito Então isso vai ser mais um fator Para alimentar toda essa tristeza Então essa questão De ele ter que ser sempre o primeiro Ele tem que ter tudo o que os amigos têm Ele tem que fazer tudo o que os amigos fazem E não necessariamente isso o agrada Isso o faz feliz Mas ele faz Porque senão ele não é aceito no grupo A questão da tecnologia Hoje quem é que consegue se desconectar do mundo? Então isso está gerando uma ansiedade muito grande no jovem E essa ansiedade está sendo um fator desencadeante Para tantos quadros de depressão Então eu preciso estar plugado no mundo Eu preciso estar vendo o Facebook toda hora Eu preciso estar atento ao que os meus amigos estão fazendo Porque eu não posso perder um segundo Agora essa questão assim Você vai desenvolver uma característica que você já tem Ou você já tem predisposição para isso Ou a tecnologia pode desencadear uma situação, uma ansiedade Ou você já tem uma predisposição Por exemplo O Facebook, você está ali e atualiza o tempo todo Você já tem uma predisposição à ansiedade Ou isso pode despertar também um sintoma que você nunca teve Vai aliar a depressão com essa É como se fosse um gatilho Essa tecnologia vai ser um gatilho para essa situação Todos nós passamos por isso Por essas questões Só que nós temos a nossa bagagem emocional Que vai permitir com que a gente tenha ferramentas Para lidar com essas questões Então um dia eu fico mais ansiosa Mais agoniada Porque eu perdi esse ritmo Mas no outro dia eu recupero E a vida continua E tudo bem Que é a tristezinha momentânea que nós falamos Mas alguns têm uma fragilidade maior emocional Que não conseguem lidar com isso Então é como se ela não tivesse essa bagagem interna O repertório emocional dela já é frágil Somado a essa predisposição O meio ao invés de ajudar Facilitou Foi o desencadear É aí que é o gatilho Entendi A gente sempre fala aqui que o problema nunca está com a ferramenta Né Chapolin A gente que tem essa Às vezes temos essa predisposição E acaba desencadeando algumas doenças psicológicas Mas a internet bem utilizada Com equilíbrio Ela não tem problema nenhum O problema não está na ferramenta É importante ressaltar isso Luciano, uma prova de que a internet é boa Que a gente está falando com vocês agora Conectado aqui com o nosso Facebook Eu quero mandar um abraço para a Elisete Almeida Ela fala o seguinte Poxa, queria ver mais nesse horário Estarei em aula Ano passado quase eu entro em depressão Esse tema queria assistir Bom, você pode assistir depois na internet No nosso blog NovoTempo.com Barra Conexão E depois no nosso Facebook Também a gente coloca o link lá para você assistir Luciano, tem uma pergunta aqui Da Raíssa Franciele A Raíssa, ela basicamente Ela até inventou um novo tipo de depressão É a depressão pós-nada Ela fala o seguinte Nada te aconteceu Mas você fica deprimido mesmo assim Será que sou eu? Ela se pergunta Existe? Como que é essa depressão pós-nada? Uma depressão pós-nada Simplesmente fica deprimida e não sabe porquê Tem tudo, né? A vida nunca trouxe nenhum problema e tal Não é nem isso Às vezes tudo está bem Mas eu amanheço ruim Isso começa a se acumular E eu não sei o sintoma Eu não sei a causa Mas eu estou meio deprimido É um pouco dessa tristeza Que a gente estava falando De você se sentir depressivo Sentir-se depressivo Nós vamos nos sentir Agora o que a gente faz com isso? Se a gente se entrega a essa situação E aí Ah, então eu estou triste Então eu vou ficar triste E amarra a tristeza E eu fico fazendo carinho na tristeza Aí vai ficar depressivo com certeza Agora Estou triste Mas o que eu posso mudar? O que eu posso fazer Para não me sentir triste? Eu vou cantar Eu vou ouvir uma música Eu vou dançar Eu vou dar uma volta na rua E eu vou buscar soluções Aí É só essa tristeza Agora Quando você Não consegue mais sozinho Sair desse nada Tem uma reação Aí é uma depressão Que precisa de ajuda Mas toda depressão vai ter um motivo Então Não tem como você ficar deprimido Sem ter acontecido nada Há uma causa Talvez não tão consciente Que você não consegue identificar Tão de imediato Mas há sim Sempre uma causa Agora Fabiana Qual a importância Por exemplo Da atividade física Nesse processo Você citou Algumas válvulas de escape Qual a importância Da atividade física Na prevenção De uma depressão Também Ela é extremamente importante Porque ela mexe Com toda a parte biológica Libera uma série De hormônios Esses hormônios Combatem A liberação Da depressão Porque A depressão Ela tem todo um fator Químico Que é a ausência De algumas Alguns elementos Químicos Que permitem Toda a conexão Cerebral Que permite Todo esse desencadear Das emoções Então a atividade física Ajuda nesse sentido Chapolin Temos perguntas aí Tem sim Luciana Tem Deixa eu ver aqui Selecionou Bem legal Vamos lá Olha só Tem essa daqui Gostaria de saber algo Quando não temos Um amor É a pergunta da Janaína Freitas Eu acho que ela está Com amor não correspondido Mas a pergunta dela É o seguinte Quando a gente não tem Um amor correspondido Podemos entrar Em depressão Por conta disso Um abraço Para a Janaína Ela é lá de Manaus Janaína Você não precisa Entrar em depressão Pelo amor não correspondido A verdade é que Essa tristeza Desse amor não correspondido Pode te levar A outras tristezas Então se Não tem esse amor Correspondido O que mais Te faz feliz E vá à busca Desse o que mais Te faz feliz Esse não lidar Com essa frustração Não fui correspondida Nesse afeto Nesse amor E aí se ela tem Esse fator De pré-disposição Pode ser Que ela desencadeie isso Mas ela consciente De que ela está Ficando triste Por conta disso Então vamos buscar O que faz feliz E não ligar Para essa pessoa Que não está Dando bola para ela É virar a página Tocar a vida Agora Fabiana Essa sequência De frustrações Eu li até um artigo Um dia desse Que os jovens Nessa atual geração Ele está menos Preparado Para lidar Com as frustrações Da vida Essa sequência De frustração Ela pode fazer Com que Você entre No estado Depressivo Também E como fazer Para se fortalecer Porque ninguém Está assim Protegido De frustração O próprio O nascimento Já é uma Já é uma Exatamente Começa ali Como lidar Com essa frustração Com essa coleção De frustração Que nós teremos Durante todo o período Da vida Para não encarar De repente Uma depressão Como lidar Como se fortalecer Mesmo Existem estratégias Para isso? Por favor Frustração Faz bem Faz bem Frustração Faz bem Mas frustração Faz bem Principalmente Quando é criança Que vai ouvir Muitos nãos E precisa ouvir Esse não E saber lidar Com esse não Muitos jovens Hoje não souberam E não ouviram Esse não lá atrás Que gerou Toda essa dificuldade De ouvir Esse não Agora Que é o não Que o amigo Falou Que a sociedade Está colocando E está gerando Todas essas consequências É como a gente Estava falando Com a Janaína É bola pra frente Ouviu não Agora O mundo não acabou Porque o mundo Não gira só Em torno de você Tem mais uma porção De pessoas Então você ouviu Um não agora Vamos fazer Continuar a vida E mudar o seu comportamento Para ouvir um sim Amanhã Mas se persistir Porque as coisas Têm que ser A sua maneira Vai ouvir Muitos não E aí vai tudo Ficar muito mais difícil E olha só Temos um Um telespectador Também Na linha com a gente Agora o Marcel Tudo bem Marcel Boa noite Boa noite Lu Boa noite Seja bem vindo Aqui ao Conexão Qual que é a sua dúvida A sua pergunta aqui Sobre o tema da noite Eu gostaria de saber Como distinguir Depressão De transtorno bipolar Tá ok Olha só Ele quer saber Qual a diferença Como distinguir Se você está com depressão Ou com transtorno bipolar São características Bem diferentes São Porque Ambos são Transtornos afetivos Da ordem afetiva O transtorno bipolar Como o nome diz É bipolar São dois polos A pessoa Numa fração De segundos Ela está Numa tristeza profunda Um minuto seguinte Ela está Numa agitação Incontrolável Numa alegria Excessiva Numa euforia É um extremo Muito grande A depressão Ela vai totalmente Para a tristeza É uma falta De energia É uma falta De vitalidade O transtorno bipolar Lida com as duas situações Simultaneamente Agora Fabiana Qual a importância Da fé Nesse processo De prevenção E até no processo Da cura mesmo Da depressão Qual a importância A fé Nesse momento Ela vira uma ferramenta Ela não deixa De ser uma válvula De escape Ela vai auxiliar De não ser Uma tristeza No sentido De não ter um sentido Na vida Ela tem um sentido Ela se agarra A um algo maior Ela se agarra A um poder Que vai além dela Então é um mecanismo Para ela Sair desse fundo Do poço Que é a depressão Mas Não tira O tratamento A orientação E todo esse suporte Que a gente estava falando Ela vai ajudar Ela vai agregar Mas pode também ser Uma situação Até preventiva Porque ela tem Um algo maior Com o qual ela se liga E que evita Todo esse processo De queda emocional Tá ok então Fabiana Muito obrigada Por sua participação Aqui no Conexão Espero que você volte Mais vezes Com certeza E se você tem Mais alguma dúvida Você pode enviar Para as nossas redes sociais Nós encaminharemos Para a Fabiana E ela vai Te responder Muito obrigada Por sua participação Obrigada pelo convite E no próximo bloco Tem mais Claro que no próximo bloco Tem mais Conexão Temos o nosso quadro De filmes Você vai saber O que você pode tirar De lição Com o Simpsons Chapolin Olha só Fiquei curioso Agora Então aguarde No próximo bloco Tem mais Rinara Também cantando Para a gente Até já Tchau Tchau